E o pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Miguel do Paraíso. Como é que vocês estão? Estou super bem, estou tendo umas grandes férias. Espero que vocês também estejam a ter as melhores férias possíveis. Mas pessoal, aquilo que eu vou falar neste vídeo é mesmo, mas mesmo importante. Vocês viram pelo título do vídeo que é Incêndios Go. Vocês devem estar a pensar, epá, o Miguel do Paraíso foi procurar pokémons durante um incêndio. Mentira pessoal. Se nós usássemos essa energia que usamos para apanhar pokémons, ficamos fora de casa 3, 4 horas à procura de pokémons, vamos a todos os sítios à procura de pokémons, se nós usássemos essa energia para ajudar os bombeiros, ou então para ajudar a combater os fogos, eu tenho a certeza que não existia nenhum fogo ativo cá em Portugal. Vamos imaginar que isto é como o pokémon go. Vamos à procura dessas pessoas criminosas. Vamos à procura dessas pessoas que estão a estragar famílias, estão a estragar casas, estão a estragar terrenos, estão a estragar cidades. Mas quando eu penso que já vi tudo, ainda vejo coisas piores. Um rapaz mete uma foto no Instagram com um incêndio atrás e tira a foto. Meu, tu estás a tirar uma foto de um incêndio? Estás a ver uma casa em chamas e tu não vais ajudar? Preferes ir tirar uma foto para o Instagram para ter likes? Epá, oh shit! Eu não percebo estas pessoas. Está a fogo atrás dele. E a primeira preocupação dele é tirar uma foto para um Insta com uma descrição podre? Meu, vai ajudar a tua terra, vai ajudar as pessoas que estão a sofrer, as casas que estão a arder. Ajuda, mas não. Preferem tirar uma foto para o Instagram? Eu ainda estou a perceber como é que existe gente que ainda critica os bombeiros cá em Portugal. Sobretudo os bombeiros voluntários. Vocês sabem que eles não recebem nada por estar a salvar a vida dos outros. Imaginem, imaginem vocês na pele daquelas pessoas que estão a sofrer, que estão a ver as casas arder, que estão a ver os terrenos arder. Imaginem vocês estarem na pele dessas pessoas. Eu queria ver se vocês ainda não iam falar mal dos bombeiros. Ao longo das últimas 24 horas eu tenho visto coisas, pá, que me deixam chateado. Como é que ainda pessoas criticam os bombeiros? Ontem houve um hashtag no Twitter que dizia Odeio os bombeiros porque... Eu vou ler aqui alguns tweets de pessoas malucas, pessoas sem cabeça, pessoas que... Pessoal, isto já nem é sentido humor. Isto é... São coisas do além. Coisas que eu não percebo. Odeio os bombeiros porque... Um gajo quer ser queimado e eles não deixam. Será que eu estou a ouvir bem? Será que eu estou a ouvir bem? Eu queria ver se fosse a casa deste rapaz a arder. Se ele ainda ia ter coragem de escrever isto. Odeio os bombeiros porque... Tenho uma mangueira maior que a dos meus ex. Epá, estas pessoas, tipo... Escrevem estas coisas para quê, pessoal? Nós estamos numa altura que devemos estar todos unidos. Portugal está a arder. Eu tenho a certeza que estas pessoas não iam escrever estas porcarias. Se as casas dos avós, dos tios, tivessem a ser atacadas pelas chamas. É incrível como é que eu vejo franceses a gozarem com Portugal. Lá porque eles perderam o Eero. Lá porque o Éder desfodeu. Exatamente. Há franceses a gozarem com Portugal. Como é que isto é possível? Pessoal, isto já não é futebol. Isto já não é nada, pessoal. São vidas. Há pessoas a morrer. Há pessoas a ficarem sem nada por causa dos incêndios. Por isso, metam-se na pele dessas pessoas e reflitam e pensem... Vale a pena gozar? Não. Vale a pena ajudar as pessoas que mais precisam. Este foi o meu vídeo. Espero que também tenham gostado. Espero que tenham entendido a mensagem. Até para a semana. Tchau. Tentem chamar o Ronaldo para apagar o fogo. Baixa a minha cabeça. Mão no peito pelo que pensou na vida e não pensou na fama. Por toda a bandeira que amaiaste. Alertou a chama que as lembranças nem todas são más. Estou a fazer figas por ti. Soldado da paz a todo o bom beijo do meu país.